Só perereca maluca que gosta de tomar bala Que bota tudo na boca, que pega e bate na cara Tarada, maluca louca pra sentar aqui pro neguinho É hoje que o couro come na base do de magrinho Trembala, trembala, solta a visão pra ela Trembala, trembala, solta a visão pra ela Vai fuder com os amigos de madruga na vi De madruga na viela Trembala, trembala, solta a visão pra ela Trembala, trembala, solta a visão pra ela Vai fuder com a tropa toda de madruga na viela Vai fuder com a tropa toda de madruga na viela Onde DJ mandou falar, vai ter bacanau E vai ter bacanau E vai ter bacanau Só perereca maluca que gosta de tomar bala Que bota tudo na boca, que pega e bate na cara Tarada, maluca louca pra sentar aqui pro neguinho É hoje que o couro come na base do de magrinho Trembala, trembala, solta a visão pra ela Trembala, trembala, solta a visão pra ela Trembala, 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 solta a visão pra ela Vai fuder com a tropa toda de madruga na viela Vai fuder com a tropa toda de madruga na viela Onde DJ mandou falar, vai ter bacanau Ela sentou com muita força por ser mar do pau Onde DJ mandou falar, vai ter bacanau